Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo primeiro deste domingo e é claro cheio de informações importantíssimas pra você torcedor vascaíno se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante o canal do torcedor vascaíno, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aqui embaixo também deixe o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você o vídeo tá repleto de informações, a gente vai trazer detalhes sobre Rodrigo Caetano e 777 Partners hoje pela parte da manhã tivemos a informação que de fato o diretor executivo que hoje pertence ao Atlético Mineiro é interesse do grupo norte-americano, inclusive conversas podem já acontecer nesses próximos dias pra que haja um desfecho positivo entre as duas partes iremos trazer todos os detalhes desta situação também falar sobre o campeonato brasileiro da segunda divisão que termina a oitava rodada hoje com o jogo que aconteceu pela parte da manhã entre Cruzeiro e Sampaio Correia e também falar sobre muitas outras notícias até porque hoje tem treino no CT Moisés Barbosa quinta-feira tem partida importante contra a equipe do Brusque então é claro você deve ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo pra que isso aconteça, fique até o final do vídeo pra que você não possa perder absolutamente nada que acontece no Gigante da Coli tranquilo rapaziada? mas vamos lá né, sem muita enrolação falar logo de Vasco e já iniciar falando sobre essa oitava rodada porque termina hoje, às 11 horas tivemos uma partida entre Cruzeiro e Sampaio Correia neste momento da gravação o jogo já está aos 43 minutos do segundo tempo e o Cruzeiro vai vencendo por 2 a 0 ou seja, muito provavelmente terminará a partida com uma vitória, mais 3 pontos e permanecerá na liderança da Série B do campeonato brasileiro com 19 pontos e a rodada terminará dessa maneira com o Cruzeiro na liderança, com os mesmos 19 pontos o Bahia na vice-liderança com 16 o Sport na terceira colocação com 15 e o Vasco da Gama na quarta colocação, quarta posição da tabela com 14 pontos então esperar que na próxima quinta o Vasco possa vencer a equipe do Brusque pra chegar aí pelo menos na terceira colocação da Série B do campeonato brasileiro e seguindo né rapaziada, antes de entrar no assunto sobre Rodrigo Caetano trazer uma informação importante sobre o que aconteceu nesta tarde sábado quando o sub-20 do Vasco entrou em campo enfrentou a equipe do Volta Redonda e terminou empatado no placar de 0 a 0 a partida que aconteceu lá no estádio Univaldo Pereira essa partida foi válida pela Taça Guanabara o Vasco ainda é o líder da competição já pode inclusive ser campeão da Taça Guanabara na próxima rodada em caso de vitória diante da equipe do Boa Vista essa partida vai acontecer no próximo domingo dia 29 de maio às 3 horas da tarde o local ainda será definido mas caso o gigante sub-20 venha vencer essa partida terminará sendo campeão da Taça Guanabara então uma informação importante aí a nossa base segue sendo forte no sub-17 no sub-20 no sub-15 em todas as categorias e agora falar sobre 777 Partners e Rodrigo Caetano que com certeza será o grande assunto deste domingo hoje pela parte da manhã o GE trouxe essa notícia pra nós torcedores vascaínos do que está acontecendo nos bastidores de São Januário atualmente o grupo norte-americano vive uma expectativa muito grande de entrar no Vasco da Gama inclusive nos dias 26 e 27 de maio eles estarão desembarcando aqui no Rio de Janeiro para terminar o processo de due diligence que no caso é um processo para terminar de conhecer o Vasco e finalizar a proposta oficial e eles a partir disso mesmo ainda não estando dentro do Vasco já começam a se mexer e vislumbrar opções no mercado para chegar no Vasco assim que eles também estiverem dentro do futebol do clube e alguns nomes já começam a ganhar força no mercado do futebol brasileiro e através disso o nome ganha muita força Rodrigo Caetano como está na CAP a gente já informou para vocês no início desse vídeo é um nome muito bem visto por parte dos norte-americanos inclusive há interesse por parte dos representantes da empresa norte-americana de se reunir com o Rodrigo Caetano nesses próximos dias pois a 777 Partners numa pequena análise de mercado que fez aqui no Brasil ouviu boas referências sobre o diretor executivo e através disso começou a se intensificar ainda mais o interesse por parte deles pelo diretor de futebol ele inclusive atualmente é do Atlético Mineiro faz parte de um grupo muito vitorioso do clube de Minas Gerais no ano passado foi o responsável por montar o elenco campeão da Copa do Brasil campeão da Supercopa deste ano campeão do Campeonato Brasileiro então ele está já num projeto muito bom isso também intensifica o desejo do grupo norte-americano de contar com o diretor já para esta próxima temporada e algo que é benéfico é que ele tem contrato hoje com o Atlético Mineiro até dezembro deste ano ou seja, poderia ser um facilitador para que assim que termine nesta temporada no início do ano que vem ele já esteja no Vasco da Gama a ideia ainda é embrionária só deixando bem claro é um super desejo da empresa norte-americana de contar com o Rodrigo Caetano de já colocar o dinheiro na mesa mas é uma ideia inicial que pode sim se intensificar e terminar um casamento entre as duas partes há um entendimento hoje por parte da 777 Partners que o mercado brasileiro é um mercado muito diferente um mercado muito peculiar e que é necessário trazer alguém com experiência nesse cenário ou seja, não seria benéfico para o Vasco trazer um diretor executivo para o Brasil de fora um diretor executivo italiano um diretor executivo espanhol para trabalhar no Vasco isso não adiantaria segundo a empresa norte-americana seria benéfico para o Vasco para que a SAF possa realmente ter um sucesso ter um resultado positivo trazer alguém que já conheça o futebol brasileiro e essa pessoa hoje que conhece o futebol brasileiro tem muito sucesso no nosso futebol é o Rodrigo Caetano então por isso que hoje ele é um nome visto com bons olhos por parte da empresa norte-americana como já falado hoje ele pertence ao Atlético tem contrato até o final do ano dificilmente vai trocar de clube antes do término desta temporada e outro ponto negativo outro ponto que pode atrapalhar também é que a CBF já está de olho no Rodrigo Caetano a informação que a gente tem é que ele está sendo cotado para trabalhar na CBF após a Copa do Mundo ou seja, tem muitos fatores de influência externos que podem também acabar atrapalhando o retorno do Rodrigo Caetano Vasco que lembrando já trabalhou pelo clube lá entre 2009 e 2011 sendo responsável por montar o time campeão da Copa do Brasil e também trabalhou no clube em 2014 ele foi responsável por montar o time campeão do Campeonato Carioca de 2015 depois de 12 anos sem conquistar o título regional então realmente é uma pessoa muito respeitada inclusive aqui em São Januário ele é vasqueiro de coração já assumiu isso várias vezes e queria retornar ao Vasco no ano passado com a gestão do Jorge Salgado mas isso acabou não acontecendo não houve um acordo entre as duas partes e na ocasião o Salgado acabou trazendo o Alexandre Pássaro mas é uma pessoa que gosta muito do clube e é uma pessoa que sim caso tenha proposta positiva acredito que aceitaria retornar ao gigante da colina agora é com a empresa norte-americana iniciar as tratativas iniciar as negociações e também o Rodrigo Caetano ter o interesse em retornar ao gigante da colina certo é ele é visto com os bons olhos e essas conversas devem se intensificar nos próximos dias seria para mim uma excelente contratação um excelente diretor dentro do Vasco e mudaria o Vasco já de nível no nosso mercado já traria uma resposta para o mercado o Vasco trazendo um diretor que hoje é multicampeão no Atlético Mineiro assim que a SAF for implementada dentro do clube mas deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha desse retorno desse possível retorno do Rodrigo Caetano ao gigante da colina e para encerrar o vídeo falar sobre Carlos Palacios porque também é um atleta que vem despertando o interesse do torcedor e foi o primeiro investimento da empresa norte-americana no Vasco lembrando que hoje o Carlos Palacios foi contratado pelo Vasco com o dinheiro da empresa norte-americana e o torcedor hoje anseia para que ele comece como titular após a partida que ele fez contra o Guarani realmente o torcedor viu a qualidade que ele tinha e viu o quanto antes será importante que ele esteja presente entre os 11 titulares do Vasco da Gama mas atualmente ainda não há condições disso acontecer ele está trabalhando para atingir o condicionamento físico ideal algo que atualmente ele ainda não tem de fato ele internamente é considerado sim como um jogador tecnicamente diferenciado um jogador com qualidade um jogador que pode ajudar muito durante a temporada mas esse condicionamento físico ainda não ajuda e o torcedores.com nesses últimos dias apurou que a fisiologia do Vasco hoje ainda considera o porte físico do Palacios abaixo do ideal então com isso está sendo trabalhado em cima do atleta está sendo feito em cima do atleta um trabalho específico para que ele possa atingir esse condicionamento físico pretende no caso a fisiologia do Vasco encorpá-lo o quanto antes para que ele chegue a um nível aceitável para que ele possa ser utilizado como titular pelo técnico Zé Ricardo e através disso um trabalho como já falado específico vem sendo feito através dos seguintes modos uma carga extra de trabalhos vem sendo submetida ao Carlos Palacios também uma aposta em suplementação um trabalho de musculação extra todo o grupo fisiológico do Vasco está voltado ao chileno para que o quanto antes ele possa estar à disposição da comissão técnica do clube visto que é um jogador de fato tecnicamente diferenciado os números dele pelo Vasco contra o Guarani atou 32 minutos e contra a Ponte Preta também CSA em Bahia ele somou 110 minutos em campo é realmente um resultado crescente com relação às participações nas partidas e espera-se que já contra o Brusque ele possa atuar os 45 minutos finais da partida no caso do jogo que será em São Januário inclusive 18 mil ingressos já foram vendidos Carlos Palacios uma excelente contratação a primeira da empresa norte-americana que com certeza na minha opinião dará muitas alegrias ao torcedor vascaína e agora esperar que esse trabalho venha a ser feito com sucesso por parte do departamento médico e fisiológico do gigante da colina mas esse foi o vídeo se você curtiu se inscreva deixe seu like compartilhe e na parte da tarde estaremos retornando mas eu quero principalmente saber aí a sua opinião se você acha que o Palácio dará certo com a camisa do Vasco e também se o Rodrigo Caetano seria um bom diretor executivo para estar presente na SAF no meio deste ano deixe aí o seu comentário eu faço questão de responder a cada um de vocês um grande abraço a todos vamos que vamos e é claro saudações vascaína